Música 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 Surge a honra, a estrela profetiva, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no risco, parte o som, nossos peitos vão brilhar. Nossos braços são fracos, quem importa, temos fé, temos bênção a fadar. Sobre a falta de tarde e de força, entre os nobres, a leite sem par. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós o falante do presente, em busca de um futuro esperançoso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós o falante do presente, em busca de um futuro esperançoso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo e o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Música 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 Somos nós a faixa do presente Em busca de um futuro esperçoso Música Música